Bom dia, bom dia pra todos De zero a 100 pra não esquecer de ninguém Dando início a largada hoje aqui Tava num hotel aqui Esse caminhão não tem lugar pra gente dormir, né? A gente foi pro hotel, lugar de estacionamento Caminhão guardado Caminhão guardado, o caminhão de hoje é esse aqui, viu? Estamos com esse caminhão aqui No caçambão O caminhão é esse Vai vendo Aqui agora é só motivo de Fazer os preparativos Inicial de hoje aqui E dar continuidade na viagem, viu? Como vocês podem ver Não tem lugar de dormir, né? É uma caçamba Aí nós vamos estar Fazendo os preparativos aqui Pra poder estar dando largada Bater pneu Conferir algumas coisas assim, né? E tá tudo certo O hotel que eu tô hoje é esse aqui, viu? Dormi aqui em Bocaiúva Minas Gerais Aí Vou pegar hoje de manhã aqui Vou pegar a mercadoria Vou pegar hoje de manhã Já já Vou pegar essa Encomenda aí A mercadoria E botar descendo aí No sentido Endereço Ilhas Bahia Tudo conferido Tudo certinho Graças a Deus, né? No local Dormi no local Com segurança Caminhão trancadinho Na garagem Tudo tranquilo Tudo certinho Agora Agora Como eu já fiz A conferir no caminhão Tô babudo Hoje, hein? Babudão Aí Agora é só motivo De partir, né? O conferir já foi feito Graças a Deus Já tá tudo certinho Boné de Calu Da Bahia na cabeça Agora Eu vou ali Vou pegar essa mercadoria Que é logo aqui embaixo Ficou combinado Pra pegar hoje De manhã Eu vou pegar essa mercadoria Ali agora E Graças a Deus Tudo certinho E Dar continuidade na viagem Vem comigo Tchau, obrigado Não, tchau, obrigado não Vem comigo, né? Vou acompanhar no vídeo aí Bocaiúva é o palco do momento Viu? Minas Gerais Tô por aqui Em Bocaiúva Minas Gerais Agoniado Pra pegar logo Essa mercadoria Pegar esse negócio aí Porque Eu quando tô viajando Eu gosto de sair cedo Gosto de sair cedo Não gosto de ficar parado Em pátio de posto Em Sei lá Em qualquer lugar assim É Gosto de De dar início A viagem É cedo Aí hoje Eu tô aqui Tô no aguardo Aqui Vou encostar ali No posto Que tem aqui na frente Pra guardar Pegar essa mercadoria Por que que eu vou aguardar Porque ela não tá aqui Vai tá chegando aí Ela vai tá chegando aqui De outro interior De outra cidade aí Aí eu tenho que aguardar O chofer chegar aqui E me entregar essa peça Tá Por essa razão Eu vou ficar no aguardo Aqui Aí A preocupação é essa Será que o cara Vai chegar Rápido Será que o cara Vai demorar Entendeu Mas Fazer o que né Se for demorar Tem que aguardar Se chegar rápido Beleza Desse modelo Na saída aqui de Na saída aqui Quando eu tiver Retornando aqui A viajada De pegar aí No sentido Montes Claro Eu vou tá Eu vou estar fazendo O vídeo Na serra Que tem aqui na frente Uma serra Que é grande Bonita E perigosa Aí eu vou tá Fazendo esse vídeo Certo Eu vou tá subindo Ela Então É Daqui pra lá Não é perigoso Perigoso É perigoso De lá pra cá Lógico que Daqui pra lá Tem os perigos Porque A gente Não sabe Quem vem de lá pra cá De que forma Que está vindo Aí acaba Que pode ser perigoso Por essa questão Imagina se alguém Por um motivo Ou outro Perca o controle De lá pra cá E a gente subindo Esbarre com a gente Então o perigo Existe Aí na saída Da cidade aqui Subindo a serra Ali eu vou tá Dando continuidade Nesse vídeo Tá bom É Fica comigo aí E veja o restante Do vídeo aí Na subida da serra Tá certo Já demos início Aqui a subida Viu Na subidinha aqui De Bocaiúva Falei que ia retornar Fazer o vídeo Aí na subida Já demos início Aqui Uma subidinha boa Uma subidinha suave Pra quem tá descendo Motorista que não conhece Às vezes passa um apertozinho Aí Viu Todo início De antes Vida É Nem todas Mas no início Delas Deveria ter Muitas informações Com placas Algumas delas Tem Outras não E aí Caba que Muitos Da chafézada Que não conhece Localidade Vem botando Pressão Botando pressão Enchendo o cano Ali ó Deu o QRM ali Do lado esquerdo Do lado esquerdo Não dá pra ver o caminhão Vou deixar rodando o vídeo Do lado esquerdo Aqui ó Só as rodas Pra cima Ali ó O que eu tava falando O que eu tava falando agorinha Tá vendo A descida Dessas serras aqui A chafézada Que eu não costumo deixar Nos meus vídeos Os familiares Não ficarem preocupados Naquele caso ali Não atrapalhou Tá vendo A descida Ela é um pouco longa Ela é longa E sinuosa Aí a rapaziada Dessimos Quem não conhece Desce botando pressão E aí atola a carroça Por isso que Eu tava falando No início do vídeo É bom que Todo início de serra Tivesse várias placas Bem no início Lá em cima Com boas informações Né Na maioria das ladeiras Tem Na maioria das serras Tem Né Mas só que Às vezes Não é o suficiente Muitas vezes O chafé passa Desapercebido Entendeu Então é onde eu falo Deveria ter várias placas Mostrando que Que a serra é longa Que a serra é perigosa Alto índice de ocorrências De Coisas De Descargas desnecessárias Né Então É E essa é a comunicação Essa identificação Tem que ser mais ainda Viu Apesar de que Elas tem 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 as informações Tem Mas deveria ser mais Né Por exemplo A curva A serra lá de De Jiquié Lá Do Mutuns Lá Mutuns Que chama Né O cabra Vem de lá pra cá Vem ali Do Do sentido de feira Pro lado de cá Pro lado de Jiquié Quando chega ali Vai passando Um tremo de Jaguacara Vai embora Aí é uma planície Lá em cima Moço Tem uma planície Boa E o cabra Deita o cabelo Deita o cabelo Ali Tem uma placa ali Lão do trecho Um declive Tem a placa Formando Né Aqui tem outra Lão do trecho Um declive Tem duas placas Aqui formando Bacana Mas eu acho Que ainda deveria Tem mais ainda Aí é Que nem eu tava falando O cara passa lá Do tremo de Jaguacara Lá Deita o cabelo Vai embora Que é uma planície Boa E aí Quando destampa É na descida Uma descidona Daquela E eu vou te falar Uma coisa Aquela Aquela serra Não só ela Como muitas outras Quando o cabra Acaba de passar Que chega embaixo Chega dando glória A Deus Porque Conseguiu vencer Viu Conseguiu passar E não é fácil Viu Não é nada fácil Não é gatinho Não é legal Mas De Deus Vem a vitória Viu O cara finaliza Uma serra Complicada Duro Chega embaixo Chega dando glória Desse modelo Não chacoalha Chacoalha Mas é normal E na maioria Da rodovia Aqui Na sua grande parte Dela Tá em obra Fazendo a duplicação Da qual vai ficar Muito Muito top Viu Show de bola Vamos esperar Vamos esperar As obras saírem E tudo ficar Certinho De boa Enquanto eles Vão pagando pedágio Mais uma barreira Aqui Mais uma praça De pedágio Eu quando tenho a opção De viagem Quando eu estou em Belo Horizonte Que eu estou indo pra Bahia Com a opção de eu escolher Eu escolho por lá Viu Por Valadares Eu afo Antônio Dou continuidade na viagem Porque por aqui Eu não sou muito fã Não Não sou muito fã De passar por aqui Não Bom dia Bom dia Você viu 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 Eu podia ter assado mais carne Eu podia ter assado mais carne Você é doido Você é doido Eu não sei se é doido E o final Saiu Obrigado Obrigado Aí a carne que eu posso deixar, vai ficar uma fria, aí eu deixo Verdade, eu pago Vamos embora Nesse modelo, viu? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado Tem nos abençoado E eu sou grato a Deus por tudo, viu? Sou grato a Deus por tudo E eu quero finalizar esse vídeo Agradecendo a todos vocês que ficaram comigo até aqui Que deixaram esse like aí Façam seus comentários Deixem suas sugestões E vamos para mais vídeos Vou fazer um vídeo lá em Montes Claros, tá? Mostrando a travessia de Montes Claros Como atravessar a cidade de Montes Claros Próximo vídeo aí de amanhã É isso aí, tá certo? Fica comigo e verá a forma de atravessar a cidade aí de Montes Claros Tá bom? Tchau, obrigado